Com certeza você conhece aquela expressão, né? Nadar, nadar e morrer na praia. Embora isso seja muito mais comum do que você pense, isso não precisa se aplicar à sua e à minha vida. Tem gente que luta muito, mas não alcança nada. Se dedica em tantas coisas, mas acaba desistindo porque está cansado. Veja, desistir de uma coisa ruim é uma virtude. Desistir de algo bom é um defeito. Cuidado. Às vezes a gente inverte os polos. A gente insiste em coisas que não prestam e desistem de coisas boas. Para a gente saber guiar a nossa vida, todos nós precisamos do Espírito Santo. Isso chama-se discernimento espiritual. É quando o Espírito Santo nos conduz e diz, Ivan, cuide aqui. Ivan, atento lá. Ivan, corre, corre. Ivan, fica paradinho. Ivan, continua andando. Ivan, larga a mão disso. O Espírito Santo sempre nos conduz. Se nós verdadeiramente permitirmos. Por isso eu digo para você na palavra do dia hoje. Não desista. A tua vitória está chegando. Você não pode desistir. Você tem que continuar acreditando. Porque é essa crença que Deus está colocando no seu coração agora. Para você não desistir. Para você perseverar. É que dará a vitória para você. Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Fique comigo aqui até o final. Eu quero fazer a oração da noite com você. Se você está participando da campanha aqui do Salmo 91, já escreva aqui nos comentários. Salmo 91. Eu fico lendo aqui os comentários. E eu vejo. O pessoal escreve 10, 15 vezes. Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91. Você pode escrever quantas vezes você quiser. Mas pelo menos uma. Seja bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Ivan Saraiva. Você está em um ministério interdenominacional. Onde o foco não é nenhuma bandeira de igreja. Aliás, esse movimento aqui não está vinculado a nenhuma igreja formal. E ao mesmo tempo está vinculado a todas. Porque aqui existem católicos, evangélicos, presbiterianos, adventistas, batistas, Assembleia de Deus, pentecostais, espíritas. Olha, gente que não tem igreja. Todos aqui são bem-vindos. E você aqui vai perceber que é um ministério de intercessão e de resgate da simplicidade bíblica. Onde o que menos importa são as minhas ideias ou as interpretações doutrinárias. O que nós estamos focados aqui é em refletirmos na palavra de Deus. Por isso que aqui a gente tem o Evangelho do dia. Porque aqui a gente tem um verso da Bíblia para refletir. Por exemplo, hoje é Gálatas 6, 9. Você já leu o livro de Gálatas? Você sabe o que está escrito ali em Gálatas 6, 9? Então vamos começar já, hein? Se você tem pedido de oração, já deixe nos comentários. Eu e todas as pessoas aqui do ministério, nós vamos orar por você. Nós vamos interceder por você. Vá deixando seus pedidos de oração aqui. E olha, tanta coisa linda vai acontecer essa noite pelo poder de Deus. Gálatas 6, 9 diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão desanimarmos. Então esse versículo é uma lembrança, um lembrete de Deus claro. Para que eu e você, para que a gente continue fazendo o bem, mesmo quando não somos reconhecidos, quando não somos valorizados. Sabe quando você faz uma coisa boa e você fica feliz porque fez uma coisa boa, mas parece que ninguém deu importância para aquilo que você fez? Não desanime. A gente precisa fazer o certo pelo certo, mesmo quando o certo dá errado. Às vezes a gente faz o bem e a pessoa devolve com ingratidão, com maldade, sabe? Até falando mal da gente e a gente fez o bem para a pessoa. Quantas situações acontecem, quantas situações. Às vezes a gente faz o melhor pela empresa que a gente trabalha e na hora que a gente precisa da empresa, ela demite, ela descarta e a gente se sente assim, né? Um produto descartável. Usou? Joga fora. Tá velho? Joga fora. Ah, não tem mais importância? Joga fora. E aí a gente vai descobrindo que nós só temos valor para esse mundo quando nós somos úteis. Perdeu a utilidade? Acabou. E a gente percebe que as pessoas não gostavam de nós. Elas gostavam do que nós podíamos produzir para elas. E isso é uma realidade triste. E eu e você não conseguimos fugir muito disso. Agora, se eu sigo a orientação bíblica. Você anotou aí Gálatas 6.9? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Há uma promessa de Deus aqui, para você não desanimar. No tempo próprio, todo o bem que você está plantando, você vai colher. A gente tem um lema aqui, né? Quem sabe o que planta não teme a colheita. Eu sei que eu estou plantando trigo. O que eu vou colher? Trigo. Eu sei que eu estou plantando alface. Eu vou colher alface. Quem sabe o que planta não teme o dia da colheita. Deus vai honrar você. Deus vai te proteger. E toda maldade que estão fazendo por você vai cair por terra. As pessoas que te humilham hoje, um dia verão Deus exaltar você. Eu não estou falando isso como uma promessa vazia de alguém que está falando na internet. O que eu estou falando para você é o que a Bíblia diz. Que os humilhados serão exaltados. Não é algo da minha cabeça. Não é uma frase para te impressionar e para você só falar amém aí onde você está. Aquele que não mente, aquele que não rouba, aquele que jamais faltou com a verdade, ele diz, os humilhados serão exaltados. Então, se você trabalha de faxina e tem uma patroa aí que te humilha, que pisa em você, que te destrata, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar num lugar grande onde humilharam José, humilharam Davi, humilharam Moisés, a quantidade de cristãos que são humilhados todos os dias por causa da sua fé, por causa da sua crença. Às vezes a gente até pensa, não compensa fazer o bem, eu faço o bem, faço o bem, só me lasco, só me ferro. Não, não adianta, não é bom. Às vezes a gente é tentado a pensar assim. Porque esse mundo, gente, esse mundo é mau, esse mundo é perverso. Mas aqui a orientação, aqui existe sabedoria, é na palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, não desista de fazer o bem. no tempo próprio, nós colheremos, só que tem um porém aqui, diz, se não, desanimarmos. Por isso, o título do Boa Noite Jesus, da nossa oração da noite, diz, não desista, a tua vitória está chegando. E a tua vitória está chegando, não é porque você é forte, porque você é bonito, não é nada disso. Tua vitória está chegando, porque Deus vai te honrar. O que você não pode é desistir, porque está cheio de gente que nada e morre na praia. É por isso que a gente caminha junto aqui. É por isso que todo dia eu falo, olha, está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Quando você entra aqui no canal, se inscreve, o YouTube faz uma lista das pessoas que chegaram naquele dia, eu tenho acesso a esse conteúdo, e aí eu começo a orar pelas pessoas que estão chegando. Você precisa de oração? Inscreva-se. Você quer acompanhar, quer fazer parte da jornada aqui, da oração, da oração poderosa do Salmo 91? Então vem conosco, se inscreva, ative o sininho das notificações. É uma honra ter a sua companhia aqui, é um privilégio para nós e a nossa família não para de crescer, a gente vai crescendo. A gente não tem preocupação em crescer, mas a gente louva a Deus quando pessoas como você chegam aqui, fazem o seu pedido de oração, se inscreve e vão acompanhando as coisas. Vamos para a nossa oração do Salmo 91. Você sabe, né? Bíblia aberta, diabo longe. Bíblia aberta, diabo longe. Salmo 91, nós vamos orar o Salmo 91, se você tem sua Bíblia, pode abrir. Se você não tem aí uma Bíblia nesse momento, você pode só ver aqui a descrição aqui nos comentários, que está ali digitado todo o Salmo 91 para facilitar, tá bom? E a palavra do Senhor declara, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move e sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, eu sempre digo que o Salmo 91 é um presente do céu para a nossa vida. Eu deixo a minha Bíblia aberta no Salmo 91 à noite e deixo durante o dia e deixo durante o dia no Salmo 23. Falei isso no Bom Dia Jesus, que é um outro quadro que a gente tem aqui, né? Dentro do ministério, Bom Dia Jesus. Sempre 15 para as 6 da manhã. É, ali nós estamos fazendo a oração do Salmo 23. À noite, a oração do Salmo 91. O lema ali do Bom Dia Jesus é quem começa o dia orando termina o dia agradecendo. Aqui, no Boa Noite Jesus, o lema é Bíblia aberta, Bíblia aberta, diabo longe. Bíblia aberta. E eu explico que isso não tem nada de místico, tá? Não é nada, ah, tem um poder sobrenatural se eu deixo a Bíblia aberta. Se eu tiver com a Bíblia fechada na minha casa, Deus não vai me proteger? Claro que não, não é isso, tá? É apenas um símbolo. Agora, toda a Bíblia é simbólica. O batismo é um símbolo. Não é mesmo? Quando se sacrificava os cordeirinhos lá no Antigo Testamento, aquele cordeirinho simbolizava quem? Jesus. É um símbolo. A Bíblia é um livro simbólico. Então, quando a gente deixa a Bíblia aberta, a gente está dizendo que a gente abre a nossa casa para Jesus, que a gente abre o nosso coração para Jesus, e que nós estamos abertos para a Palavra de Deus. Então, tem esse costume. Ivan, alguns levam isso como um amuleto. Não, 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 não. A Bíblia não é um amuleto. Não reduza, não diminua a Bíblia como um amuleto. Não, eu vou deixar a Bíblia aberta para proteger a minha casa dos maus espíritos. Não, não é isso, gente. A gente expulsa demônios com a nossa obediência a Deus, com a nossa devoção pessoal ao Senhor. Certo? Então, não pense que você, a gente não está benzendo a casa com a Bíblia, não é isso? Tá? Ficou claro para você? Tenho certeza que sim, né? Olha só, Hebreus 10,37, ele diz assim, vocês precisam perseverar para que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A Bíblia está dizendo para você, persevere e olha, eu sei que está difícil. Está difícil aí para você? Também está difícil para mim aqui. E tem dias piores que outros, né? Eu não sei como é que foi o seu dia hoje, por exemplo. O que aconteceu? Se você foi trabalhar, se você ficou doente, se você está com dengue, se você já orou pelas pessoas do Rio Grande do Sul, pelas pessoas de Santa Catarina, né? Parece que as catástrofes, elas vão se acumulando e a gente esquece da última catástrofe, né? Então, a gente estava focado, né? Na luta contra a dengue, daí veio essa catástrofe do Rio Grande do Sul, aí agora a gente já esqueceu que tem pessoas morrendo de dengue, daí agora isso. Ano passado era o Santa Catarina, aqui, né? Tudo quanto é morro descendo para baixo. Olha, tanta situação difícil. Descendo para baixo é bom, né? Só se desce para baixo, hein? Por isso que aqui é uma família, né? A gente está sempre juntos aqui. Que bom que você está aqui, viu? Aqui a gente ri, a gente chora, a gente ora. você já deve ter colocado aí o seu pedido de oração nos comentários, né? A chave espiritual de hoje para você escrever, você vai escrever assim, eu não vou desistir. É importante você escrever isso. Você está escrevendo para você mesmo, eu não vou desistir. E vou, estou dirigindo, não posso escrever. Repita aí onde você está, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu sei que a gente é tentado a chutar o balde às vezes, né? Olha, esses dias uma mãe entrou em contato comigo dizendo assim, pastor Ivan, me ajuda a ajudar a minha filha porque eu não sei ajudar a minha filha. Não sei ajudar a minha filha. Não sei. E às vezes a gente tem situações assim, a gente não sabe ajudar o filho, a gente não sabe o que fazer para salvar o casamento, a gente não sabe o que fazer para pagar as contas, está devendo, devendo às vezes o cartão de crédito, às vezes é o banco, às vezes é um agiota, às vezes está devendo para alguém da família. A gente recebe cada soco na boca do estômago, né? Notícia de que alguém faleceu, tanta dor, tanta tristeza. Eu não sei se você tem noção, um milhão e meio de pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. todas elas têm famílias, todas elas passando dificuldades, todas. Eu não sei se você já orou por eles, se você já pôde, fez uma doação de uma roupa, a doação talvez até em dinheiro, não sei, mas nós precisamos amar os que sofrem, né? Podia ser em São Paulo, podia ser em Minas Gerais, que a gente precisa cuidar desse planeta, né? Jesus está às portas, Jesus está voltando para essa terra, hein? Prepare-se para a volta de Jesus, minha amiga, meu amigo querido. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Deus proteja. Olha, se você deseja receber minhas meditações escritas, que eu mando todos os dias às nove horas da manhã de segunda a sexta-feira, tá? Então, de segunda a sexta-feira, aqui na aba Comunidade do YouTube, muito legal, muito bom. E as pessoas, elas me escrevem agradecendo e comentando, é uma comunidade, né, de fé. Se você quiser desejar receber essas meditações, eu vou colocar um vídeo logo após a oração, a gente já vai orar, e aí você vai poder ali ver como que faz e todos podem ser membros aqui do canal, todos podem ser remadores, né, todos, 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 todos. Tem várias formas de você ser remador, remador que apoia, remador que inspira, remador que colabora, é remador para todo lado. Por que remadores, né, nós estamos remando para águas mais profundas, remando contra a correnteza desse mundo, remando para a eternidade, remando para salvar nossa família, e às vezes a gente está remando sozinho, por isso que você tem que estar aqui com a gente, porque aqui a gente rema todo dia, de manhã, de tarde, de noite, com meditação, com sermão, por exemplo, boa noite Jesus, aqui é só áudio, né, bom dia Jesus, aí você já vê o meu rostinho, alguns preferem boa noite Jesus por causa disso, né, não precisa ficar olhando para mim, ai gente, mas é tão bom a gente fazer parte de uma família, né, apesar de distantes aí, por tantos milhares de quilômetros, Jesus nos une, e eu louvo a Deus pela sua vida, sejam bem-vindos, viu, todos vocês que estão se tornando remadores, vocês que estão chegando aqui no canal, se inscrevendo no canal, você que está sempre aqui com a gente, compartilhando, levando esperança para tanta gente, e agora pela graça, pela bondade de Deus, eu convido você e fechar seus olhos, curvar sua fronte para juntos orarmos a Deus. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, obrigado pela tua proteção, pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós aqui, que o Senhor nos encha com a tua alegria, com a tua paz, que o Senhor nos ajude a não desistirmos, estamos cansados, Pai, mas, por favor, ajude-nos a crer de que a nossa vitória está logo ali, está chegando, nos ajude, nos dê força, Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor sonha e deseja para a nossa vida e para a vida dos outros. Eu peço uma bênção especial, Senhor, a todos os semadores aqui, homens de fé que intercedem, compartilham, apoiam, ajudam esse ministério, porque é um ministério de todos nós, é um ministério que não tem placa de igreja, que não tem patrocínio de nenhuma igreja, que não tem vínculo com nenhuma igreja, apenas vínculo com a Tua Palavra. Hoje, Senhor, nós lemos Gálatas 6, verso 9, Hebreus 10, verso 36, oramos, Senhor, aqui a linda oração do Salmo 91. Pai, cuida de nós, nos dê uma boa noite, nos permita descansar, dormir em paz e acordarmos amanhã e acordarmos amanhã na certeza de que o Senhor estará ao nosso lado. Cuida da gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. E olha, meu amigo, se você tem um tempinho a mais, vou colocar aqui um sermão lindo, lindo, lindo de morrer. Um sermão, olha, se prepara, viu, porque eu tenho a impressão de que esse sermão vai transformar a sua vida. vou colocar aqui nos cards também para você poder assistir, tá? Então não saia daqui, assiste sermão, nada de novela, nada de dorama, nada de rede social. Foca na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que amanhã será um dia de surpresas espirituais na sua vida. Um grande abraço e até amanhã cedinho, em 15 para as 6 da manhã no Bom Dia Jesus. Um grande abraço e até lá. e até amanhã.